Música Bem vindos ao Mais Chocado Preto Especial E no programa de hoje eu quero falar sobre duas séries da DC Um que está saindo encadernado, que é o Gavião Negro Do Robert Venditti e o Brian Hitch É uma nova fase do personagem, que está bem próxima dos Estados Unidos Aqui a gente tem as edições 1 a 6 de Hawkman E acabou de ser lançado lá nos Estados Unidos, a edição número 13 E A Mulher Maravilha Aqui as edições 24, 25 e 26 Lançadas no início do ano, que tem o arco Deuses Sombrios É o final da fase do James Robinson, como roteirista Quem vai substituir ele vai ser o Steve Orlando E aqui tem as edições As edições originais, que é a quinzenal nos Estados Unidos Da 46 até a edição número 50, com um especial daquelas revistas anuais Que ano sim, ano não, sai na DC, na Marvel também tem esses Essas revistas anuais são sempre bizarras Mas é o segundo anual da fase do Renascimento Vamos começar com a Mulher Maravilha Esse final do James Robinson, ele vai dar a sequência que a gente já vinha se acompanhando Vinha se desenvolvendo Que foi a Mulher Maravilha enfrentando o Darkseid E descobrindo que ela tem um irmão mais novo que se chama Jazão Nessa edição, os dois, eles vão atuar juntos Contra os Deuses Negros Esses Deuses Negros, eles são Deuses de um universo paralelo Na verdade, durante a Saga Metal Teve vários personagens, eles tiveram seus desejos realizados De uma forma meio deturpada A Mulher Maravilha desejou que os Deuses voltassem Na verdade, ela queria que os Deuses do Panteão Grego voltassem Mas o que aconteceu foi Sugar Deuses de um universo paralelo Do universo negro do universo paralelo Seria o mundo inverso dos 52 universos que a gente tem no universo DC É uma bizarrice que eu já contei e já venho falando em outros episódios Mas o que acontece é que aparecem esses seres super poderosos na Terra Vindo de um desejo da Mulher Maravilha E agora cabe a ela tentar reverter a situação Esses Deuses são super poderosos Cada um tem uma representação de um sentimento De algum poder De uma forma deturpada Então a gente tem uma deusa da guerra Que é uma guerra que não busca por justiça Ela é extremamente sanguinária O amor que quer o amor incondicional E se você tiver dúvida do seu amor Você merece morrer E outras representações deturpadas Essas primeiras As primeiras manifestações Vêm com alguns personagens sendo possuídos Sendo dominados Aqui a gente tem a Mulher Leopardo Depois a Supergirl Vai atacar a Mulher Maravilha Tudo porque seus sentimentos estão sendo Manipulados por esses Deuses E aí finalmente os Deuses aparecem E tanto a Mulher Maravilha quanto o Jasão Eles têm a tarefa de enfrentar esses seres super poderosos O problema é que acabando essa edição A edição número 47 da Mulher Maravilha A gente vai para a edição anual da personagem Onde a Mulher Maravilha no meio Ou prestes a começar uma batalha Ela é sequestrada Ela é abduzida pelas Amoranas Pelas Safira Estrela É uma das classes de lanternas do universo Que tem o amor como o sentimento principal Que dá poder a eles E a Mulher Maravilha Ela já vestiu o anel uma vez Já usou o anel em determinado momento Na história do universo DC E ela é capturada por essas Amoranas Para resolver um problema Porque um desses Deuses Negros Foi aparecer justamente No planeta das Amoranas E ele está destruindo tudo É o Deus do Amor Esse amor deturpado que eu falei Então a gente tem uma sequência De três edições nacionais Plotada de ação Com muita pancadaria E um desenvolvimento de história Bastante interessante Tanto desse universo paralelo Quanto do próprio universo das relações interpessoais Que a Mulher Maravilha Ela tenta criar com o Jasão Um irmão Que ela descobriu há pouco tempo E que ela sabe muito pouca coisa sobre ele E aí então a gente tem a edição número 50 Que encerra Faz o fechamento Tanto do James Robinson Quanto dessa fase dos Deuses Negros Ou inclusive a fase do Jasão É uma história completamente quebrada Porque a gente vem de um ritmo narrativo linear Mas que é empolgante Que é divertido É um filme de ação por excelência Com superpoderes Até que quando chega a última edição A edição número 50 A história já começa Um mês depois da batalha final Que teria ocorrido na página seguinte A essa que a gente vê E bem Essa quebra de ritmo narrativo Me deixou com um puta de um pé atrás Me tirou completamente da história E mesmo que a última edição Ela tenha se construído de uma forma Até interessante Contando realmente o que aconteceu na batalha E tal Essa ideia de usar o flashback Para contar o que aconteceu Ao invés de desenvolver de forma natural Ele prejudicou bastante A continuidade E ter um encerramento Realmente emocionante Para a fase do James Robinson É uma pena mesmo que tenha terminado desse jeito Que tenha finalizado A história dessa forma Porque o nível de perigo foi Foi levado lá embaixo Foi jogado lá embaixo E a gente perde toda a empolgação Que vinha ocorrendo Principalmente para quem leu como eu Como se fosse um encadernado Como se fosse um encadernado O arco só de uma vez só Mas enfim O final do James Robinson Tem essa quebra Dramática Na narrativa Mas a história que ele construiu Os elementos que ele colocou São bastante interessantes Eu acho que Mulher Maravilha É um título Bem legal de ler E eu quero ver agora Qual vai ser Do Steve Orlando A frente da personagem O que ele vai trazer De novo E de interessante Espero que ele mantenha o nível E aí a gente vai Para o Gavião Negro A última vez que o Gavião Negro Apareceu Foi na Saga Metal Ele tinha aparecido No prelúdio da Saga Metal Numa revista que chamava A Morte do Gavião Negro Depois Durante a Saga Metal Ele meio que Narra a história E aqui ele está tentando Descobrir Sobre o próprio passado Tentar descobrir O Gavião Negro é um personagem Extremamente complexo Do universo DC Porque ele é fragmentado Ele tem a memória De vários renascimentos De várias ressurreições Ao longo da vida E várias reinterpretações Que diversos autores tiveram Do mesmo personagem Então desde Desde que voltou A crise nas infinitas terras Desde os anos 80 pelo menos O Gavião Negro Ele é um personagem difícil De trabalhar Tanto é que Ele acaba sendo Deixado de lado Por muito tempo Teve algumas fases Muito boas Muito memoráveis Como a fase Do Jeff Jones No início dos anos 2000 A Panini não chegou A publicar tudo aqui Mas é uma fase Muito legal São 50 números Mais ou menos Muito interessantes Muito interessantes Vale a pena E atrás Mas fora isso Quando ele O Gavião Negro Foi reinterpretado Para os Novos 52 Ele perdeu completamente A essência dele E virou só um cara Brutamontes Que batia em tudo A história de fundo dele Da arqueologia Da busca Pelo conhecimento Sobre todo o passado O passado O passado egípcio E todo o passado Bizarro que ele tem Acabou se perdendo Em histórias de ação Completamente sem graça Sem graça E previsíveis Aí ele morreu Mataram ele Na morte do Gavião Negro E trouxeram ele De volta aqui Com vários elementos Do pré-crise Ou do pré-Novos 52 Com vários elementos Desse passado Que no fim Nunca foi trabalhado Durante a fase De 2011 pra cá E é uma história Muito legal A gente tem um roteirista Muito bom O Brian Hitcher Ele O Robert Vendt Ele é um roteirista Muito bom E conseguiu trabalhar E passar Todo o cenário De aventura Sabe Aquele cenário De Indiana Jones De um personagem Explorando Sociedades secretas Civilizações antigas Sendo elas Terrestres Ou alienígenas É um quebra-cabeça Enorme Que o Vendt Tá fazendo E tá montando Do que seria O passado Desse Gavião Negro Que a gente conhece Como Carter Hall Mas ele já teve Vários nomes Ele já teve Vários gaviões Então é uma Essa aqui é uma Página bem Emblemática Pra isso É uma mistura De um Sci-fi super-heróico Com uma Aventura Arqueológica A lá em Indiana Jones Sempre Com super-poderes Claro A gente tem a inserção De uma Super-tecnologia Não só Do metal Enésimo Mas em determinado Momento O personagem Começa A cruzar Com A viajar No tempo E enfrentar Versões dele Do passado Esses Esses Enfrentamentos Esses embates Vão trazer Pistas Sobre Passados Que ele não Nem sabia Vidas passadas Que ele nem sabia Que tinha vivido De lugares Que ele tinha visitado Ele tem Uma participação Especial Inclusive Do Átomo Eu ia chamar ele De Electro Onde O gavião negro Vai parar Naquele Microverso Tem a Madame Chamadu Também aparecendo Misturando um pouco De magia Enfim Toda essa Fase do Robert Vendity Que como eu disse Ainda está saindo Nos Estados Unidos Acabou de ser lançado O décimo Terceiro A décima terceira edição Lá no Nos Estados Unidos A gente tem um segundo arco Que vai dar Continuidade Nessa Nessa busca Vai Tentar explorar Um pouco mais Sobre A origem do personagem A origem nunca contada Do personagem Que normalmente Eu teria até um receio Mas o Robert Vendity Sabe fazer De uma forma Sabe Construir Esse quebra-cabeça De uma forma Muito legal Que faz sentido É crível E a gente se envolve Com o Carter Hall De uma forma Nunca antes Que a gente nunca antes Poderia ter se envolvido Ele consegue transformar O Carter Em um personagem Humana Você vê a humanidade no personagem Enfim Eu já falei demais Porque eu gostei mesmo Da história Acho que vale a pena Tanto Mulher Maravilha Como Gavião Negro Mulher Maravilha É uma mensal Que eu vou continuar comprando Que eu vou continuar comprando Gavião Negro Eu sei que vai Vai ser publicado Aqui no Brasil De tempos em tempos Acabou de sair O 13º 13ª edição Lá nos Estados Unidos Então Aqui no Brasil Provavelmente No fim do ano Ou só no ano que vem A gente vai ter o segundo encadernado Mas Mesmo assim Vale a pena ir atrás Vale a pena Dar uma chance Para o personagem Que Se vocês não conhecem Dá para Conhecer Bastante Da história dele Por isso E é isso Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem Assinem o chapéu do Presto No Facebook E o Arroba Presto Gaudio No Instagram E comentem Vocês estão lendo Vocês gostam Gavião Negro Não gostam Gostam Mulher Maravilha Não gostam Esses autores Tanto o Robert Bendit Como o Steve Orlando E o James Robinson O que vocês acham deles Trabalhando com esses personagens Comentem aqui A gente conversa nos comentários Até mais E bons quadrinos